O selo tá em cima de tu, amiga! Meu Deus do céu! Vou pular o sapon, vou pular o sapon! Ah, mano, quando eu tirei a câmera porque eu achei que o sapon era outro sapon... Iceberg? Não! Freeza! Tô com casto! Isso é ligação de merda! Eu morri pra ligação de merda, cara! Botou a cara ali porque quis! Eu nem botei a cara ali, foi o cara que botou a cara ali! Como aliado, realidade! Ó, o cara vai morrer por causa da ligação! O resto é um inimigo! O resto é um inimigo! Deixa eu ver se tem câmera pra te ajudar! Ah, tá aqui, ó! Peguei, caralho! Chupa! Desculpa, Fabinho! Foi 5k? Boa pergunta!